Oi gente, meu nome é Lidia e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim mostrar pra vocês, gente, o meu sofazinho. Eu consegui finalmente comprar um sofá e estou muito, muito, muito feliz. E eu gravei pra vocês quando ele chegou, gravei com a minha mãe montando ele e tudo mais. Eu tô muito feliz e é isso. Gente, inclusive, eu tentei gravar um challenge pro Instagram, por isso que eu estou toda arrumada, toda maquiada. Tô suando horrores aqui, que tá muito quente. E é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo e bora lá. Eu comprei este sofá pela Magazine Luiza. Fiz o pedido no dia 23 de janeiro de 2020. A data prevista para a entrega era dia 3 de março de 2020. Porém, chegou bem antes no dia 5 de fevereiro de 2020. Vou deixar o link na descrição. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, clica no gostei, se inscreve aqui no meu canal. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau.